Quatro dias após o feminicídio de Ana Paula Machado da Cruz, o principal suspeito se entregou à polícia. Vanderli da Silva, de 21 anos, foi preso preventivamente na delegacia de Esteio, na região metropolitana. Foi uma solicitação por parte do indiciado que estava com receio de sua segurança e nós atendemos essa solicitação, prestamos também essa segurança, efetuamos a prisão com a cautela possível, como foi um fato com repercussão. É possível que a sociedade entenda que tem o direito de promover alguma represália contra o indivíduo, então nós tivemos que também tomar esse cuidado. A mulher, de 35 anos, foi morta a facadas dentro de casa, em Sapucaia do Sul, e a filha dela, de 14 anos, também foi ferida, mas a menor sobreviveu. O namorado da filha, que estava no quarto, conseguiu se defender e tirou a faca da mão dele. Nosso entendimento jurídico do fato, ele também é uma vítima dessa tentativa de homicídio, sobretudo porque já houve uma vítima nas mesmas condições, no mesmo fato. O homem não aceitou que a ex-companheira tinha terminado o relacionamento com ele há cerca de um ano. Depois, o suspeito ficou revoltado quando Ana Paula anunciou um novo namoro em uma rede social. A defesa de Vander Lee afirma que ele colabora com as investigações e que já pediu revogação da prisão preventiva. A advogada questionou o uso de algemas no indiciado. No nosso entendimento jurídico e com a nossa experiência policial que nós temos, um indivíduo que comete um homicídio com arma branca contra três pessoas, ele deve ser algemado para a segurança dos policiais que estão fazendo a condução. Ele foi desalgemado no momento de seu interrogatório, como solicitado, no momento que ele estava já com um número maior de policiais no ambiente, mas como ele foi conduzido com um número reduzido, a algemação é necessária e a lei permite essa algemação. Então, tudo foi fundamentado.